E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e muito bem-vindos a mais um vídeo de notas de manutenção de Epic 7 aqui no canal. E a manutenção ocorrerá na segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024 e terá fechamento do servidor para que o conteúdo seja inserido. A previsão é da meia-noite de domingo para segunda-feira no caso, com previsão de retorno às 5 horas da manhã. E desta vez eu não acredito que terminará às 5 horas da manhã, porque tem tanta coisa, mesmo que eu esteja fazendo um resumo para vocês, mas tem tanta coisa que eu precisarei gravar em pelo menos os 3 vídeos, tá? Sendo que um de nota de manutenção, o segundo de evento e o terceiro aí para falar sobre as novas personagens, que inclusive eu gritei aqui quando vi, porque, gente, é maravilhoso. E é isso, ok? Então antes de eu começar aqui, eu peço que por favor, galera, curte esse vídeo, ajuda muito. Olha só, são 4 horas da manhã e estou aqui gravando para vocês, porque sempre alerta com o Epic 7. Belezinha? Além disso, inscreva-se no canal, ativa o sininho e para quem está pensando em começar a jogar, com certeza é um excelente momento. Diga-se de passagem, o melhor momento, porque nós teremos os melhores eventos em Epic 7, ok? E aqui, antes mesmo de começar com as notas, eu tenho uma excelente notícia para todo mundo. Gente, anunciaram na live. Olha que coisa maravilhosa. Em breve, o client para PC. Finalmente, depois de 6 anos, nós teremos a versão de PC, não sendo necessário o emulador. Galera, é muita felicidade, sério. Eu estou muito feliz hoje. E vamos lá, então, começando. Eu sei que vocês são muito legais, já deixaram a curtida no vídeo. Vocês são muito da hora, né? Então vamos lá. Como eu falei, ocorre segunda-feira, tá bom? Da meia-noite até as 5 horas da manhã, podendo terminar antes ou prolongar. O primeiro conteúdo que entra é uma história paralela no estilo álbum Melodia das Estrelas, que vai do dia 2 de setembro até o dia 16 de setembro. Para entrar, é necessário ter completado o mapa 10 barra 10 do episódio 1. E como eu já falei para vocês, se vocês começarem a jogar bonitinho, e um dia vocês chegam ali, basta, no máximo, pedir para alguém adicionar nos contatos e vocês chegam tranquilamente. É real. Epic 7 é um jogo bem fácil no início, tá bom? Então, gente, aproveita porque nós teremos bastante recurso, sempre tem recurso pra caramba em álbum, né? Além disso, um novo equipamento aqui. Para quem está iniciando, é uma peça boa, né? Um anel de vida no principal, mas é um anel do 7D velocidade. Vamos lá, segundo conteúdo. E pelo amor de Deus, lembrando que eu estou resumindo muito para vocês, tá bom? Então, celebração da fundação de Ezra, o aniversário de Epic 7, do dia 2 de setembro até o dia 28 de outubro. Gente, são basicamente dois meses aqui, tá bom? Receba recompensas que ajudará a ficar mais forte fazendo o login diário e completando também missões diárias e semanais para completar o passe. Então, vocês precisam coletar mais experiência para completar um passe que depois eu falo com vocês num outro vídeo. Porque, como eu falei para vocês, tem muita coisa, tá? Então, gente, mais recurso. E diga-se de passagem, recurso pra caramba. Continuando aqui ainda, olha só. Evento de 100 evocações do Luar grátis. Sim, é do Luar. ML, gente, de grátis, tá? Receba evocações do Luar e recompensas ao fazer login diário e completar missões. Então, vocês podem ver aqui que ele está bloqueado. Por quê? Nós podemos fazer 5 vezes por dia e tem aí o total de 100 evocações. Inclusive, tem um livro que é o garantido. Então, é garantido que venha um personagem 5 estrelas. Gente, só aproveita, tá? Porque 100 summons do Luar eu nunca tinha visto antes. Além disso, nós teremos aqui ticket de summons de artefato 4 ou 5 estrelas. De personagem 4 ou 5 estrelas. Ticket de summons de personagem e também de artefato 5 estrelas. E o ticket de summons do Luar garantido, tá bom? Então, uff, olha, já estou suando aqui. Porém, não teremos nessas evocações aqui as seguintes personagens. O Cid Príncipe Andarilho, ok? A Sênia Dragonesa, no caso, a Noiva do Dragão. A nova personagem do Luar, a Luna. E também a Elinave do Luar, tá? Só essas aí que nós não teremos porque são as mais recentes. Porém, todas as outras podem vir. Então, assim, gente... Legal. Uma nota bem interessante que eles colocaram aqui, quase que de rodapé, é o seguinte. Uma vez que nós tenhamos feito 100 evocações durante o período do evento, poderemos fazer evocações adicionais ao custo de 100 pedras celestes. Então, eu fiquei olhando aqui. Gente, peraí, é evocação do Luar mesmo por 100 pedras celestes? Se for isso, tá barato pra caramba. Então, esperarei pelo evento, mas parece algo bom demais. E aí, continuando, gente, tem mais evento aqui. Uma lista de eventos de equipamentos, olha só. Evento de exploração na fenda. Baú de outro mundo. Baús com equipamentos de ranking 85 e atributos melhorados. Aí aqui tem uma lista, caso vocês queiram olhar, ok? Poderá ser adquirido 4 baús por semana. É obrigatório abri-los para poder coletar mais baús. E após o evento, os baús deixam de existir. Então, pega os baús, já abre, pega ali os equipamentos. E, gente, eu sei que pra mim é dual. Na principal também, obviamente. Mas na dual aqui, eu tô pirado. Tanto que eu não dormi ainda, porque eu realmente tô... É como se tivesse injetado adrenalina. Que eu fiquei tipo, uau, quanta coisa, né? Aí, continuando, mais um evento aqui. O depósito de tesouros do Goblomus. Necessário ter completado a missão 7 barra 9 do episódio 1. Então, como vocês podem ver, o pré-requisito é super simples, tá? E aqui, olha só. Consome 20 de energia pra cada entrada. Garante 10 equipamentos por dia. E não terá batalha rápida. Então, é necessário realmente entrar. Aqui tem uma lista com os itens. Gente, tudo top, né? Tipo, o legal é que, tanto no... Aqui em cima da fenda, quanto esse do Goblomus. Vocês podem ver que eles deixaram claro quais são os atributos. Por exemplo, aqui, o status de vida, ataque, defesa, efetividade e resistência. Tem o valor mínimo de 7% e o máximo de 8%. Então, eles nunca vêm com o valor mínimo. A velocidade, mínimo de 3 e máximo de 5. A chance crítica, mínimo de 4 e máximo de 5. E o dano crítico, mínimo de 6 e máximo de 7. E aqui no Goblin, é quase que a mesma coisa. Tem aqui os valores das peças. Um outro detalhe sobre esses equipamentos aqui do Goblin. É que eles pedem menos experiência para serem upados. Então, diferente dos atuais que a gente gasta uma quantidade de experiência. A quantidade é reduzida. O que, gente, facilita muito pra gente, né? Aqui tem os atributos, ok? E é isso aí. Vamos lá. Talvez eu tenha até entendido uma coisinha ou outra errada. Mas eu espero que não, ok? Continuando aqui. 5. Benefício todos em 1. É um evento que poderá ser ativado na tela principal do evento, mas não ficará disponível juntamente dos eventos no Lobby. Sabe quando a gente vê ali todos os eventos que estão disponíveis ao mesmo tempo? Então, nós precisaremos ativá-lo. E aqui tem a data que vai do dia 2 de setembro, após a manutenção, até o dia 28 de outubro. Resetando de acordo com o horário de cada servidor. Aí aqui tem os reforços que nós podemos pegar. É bem o padrão. Porém, vocês podem ver que o 2, ele é dobrado de tudo. Então, eu olhei assim e falei, uou! Tem umas coisinhas aqui. Por exemplo, o drop da fenda é de 10%, no 2 é de 20%. Não tudo que é dobrado, mas a maioria é melhorado. Eu gostei bastante. E aí, continuando aqui, tem os efeitos para novos herdeiros e para retornantes. E aí, vamos lá. Continuando, porque tem mais coisa ainda. Eu estou no passo 6 e são 15 que eu anotei aqui. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui o próximo, que é o 6, é o recompensas adicionais por dia de login em Epic 7. Na tela principal do jogo, clique em Epic Dash. E receberemos ali, instantaneamente, 100 de energia e também 10 batalhas rápidas. Isso aqui é muito bom. Vocês podem ver que tem mais opções aqui, como o Goblomos, o Summon do Luar, que eu já citei para vocês, e a fenda. Beleza, continuando, um novo passe. Ah, um detalhe aqui sobre esse recurso acima das energias e das 10 batalhas rápidas, é que não é cumulativo. É necessário com o que vocês peguem e usem naquele mesmo dia. Então, ah, peguei na segunda-feira, usarei na terça. Não adianta, vocês perderão essas 10 aí. Ok? Então, gente, pegou, aproveita e usa. Aí, continuando agora, um novo passe épico, porém, ele é um pouquinho caro. Não é aquele passe de visual, é um passe que nós já tivemos anteriormente com equipamentos, talismãs, material de reforja e coisa do tipo. Então, ele custa 2.500 pedras celestes, é um valor um pouquinho alto. Porém, tem aqui baú de equipamento 88, são 4 peças. De acessório também 88, de pedra de mana. Além disso, como eu falei para vocês, talismã pra caramba. Aqui tem a lista, ó. Então, tem bastante talismã. Eu não comprei da outra vez, pensarei se eu compro dessa vez ou não, porque pedra celeste ainda está um pouquinho escasso. E com um monte de personagem novo que eles anunciaram, eu não sei se eu posso gastar agora, não. Mas é isso aí, gente. Aproveitem bastante, ok? Aí, continuando aqui, algo que pegou-me bastante de surpresa, um equipamento exclusivo para a Tenebra Espectral. E esse aqui, preciso afirmar que, particularmente, acho extremamente forte. Por quê? Primeiramente, de 7% até 14% de ataque a mais para a Tenebra. E a passiva dela é alterada, porque nós sabemos que o pesadelo é ativado toda vez que alguém morre. Ela acumula um aumento de ataque e defesa até 5 vezes. E passa para a condição de ativação é alterada para após atacar. Não sendo necessário que ninguém morra para que ela ganhe esses aumentos de ataque e defesa. Eu acho que é bem forte, de verdade mesmo. Não sendo necessário. E ela é uma personagem que tem um dano extremamente alto. Consegue usar ele tranquilamente em turno extra por conta de Tag Heal. Ó, eu estou fazendo joinha como se vocês estivessem vendo. Mas a real é essa. Muito forte. Lembrando que custa 40 dessas novas medalhas que são conseguidas no salão da aprovação. Ok? Então, é isso, galera. Assim, eu preciso desse equipamento exclusivo para a minha Tenebra. E até mesmo para fazer abismo, será mil vezes melhor. Continuando aqui. Agora, eu entro numa parte que tem bastante correções e melhorias. E a primeira delas é a seguinte. A conexão será adicionada a Tamarine e a Camilla. Além disso, eles anunciaram também no vídeo, já antecipando para vocês, que o personagem Briggie será dado de graça também para todo mundo. Então, para quem não tinha ou para quem estava correndo atrás dele, ele será dado de graça. Porém, não falarão aqui nessa nota sobre como que será feito. Ok? E eles ajustarão as dificuldades para pegar alguns personagens, como a Lorina, a Verônica, o Fúrio, a Kana e a Iuna. Será mais simples de consegui-los de modo geral. Então, as quests são bastante facilitadas. Lembrando que a Montemorancy, a Alexa, a Castanha, o Elsa, o Jack, a Seda, o Cartuja, o Croset, a Maya e o Kawazo, eles saem da conexão. Eles realmente serão excluídos disso daí. Então, é isso. Facilitado, adicionado a Tamarine e a Camilla e excluídos alguns que não são tão relevantes. E aqui ainda, continuando com relação a isso das outras correções e melhorias. Vamos lá. Três novas missões adicionadas ao Caminho do Aventureiro. Será reduzida a dificuldade também do Caminho do Aventureiro. O que é ótimo. Ajustes nas dificuldades da conexão eu já comentei com vocês. Aí, uma aqui que também pegou-me bastante de surpresa é que a personagem Iuna, que a gente pega também na conexão, passa a ser conseguida na evocação da aliança e também na evocação elemental. Aí, eu até comentei ali no Discord da Guilda que eu falei, olha, talvez estejam já preparando, a ML Iuna. Não saiu no vídeo isso, mas uma vez que ela seja colocada na evocação da aliança e na evocação elemental, no caso, a de gelo, é uma forma de nós conseguirmos a memória marcante ou concentrada para uma Iuna. Então, eu acho que a ML deve ser anunciada até o ano que vem, no caso. Adicionada a opção de completar instantaneamente mudanças de especialidade usando pedras celestes. E aí, falando também novamente do vídeo, eu tenho a impressão que eles mostraram duas mudanças de especialidade no vídeo. Eu não tenho certeza sobre o garoto, mas a garota é certeza, né? Que eu já tinha comentado com vocês antes sobre a Mickey, mas tem também um que eu acho que é um personagem masculino ali. Então, saberemos em breve. Algumas missões de caçada foram facilitadas. Aí, aqui tem uma lista, ó, onde eles estão facilitando isso daí. Algumas recompensas de eventos para novos herdeiros foram alteradas também, melhorando as recompensas para novos herdeiros, como aqui também tem a lista. E a fenda, modificado o nível para a entrada da fenda, de 70 para nível 60. Tipo assim, aleluia, né? Gente, finalmente isso daí também foi alterado. Demorou bastante. E galera, eu pararei aqui com este vídeo e gravarei agora o próximo vídeo com mais coisas. Porque tem mais coisa para ser falada. Beleza? Então, deixa a curtir nesse vídeo agora. Vocês sabem, como sempre, eu sempre repito, né? Ajuda demais. Inscreva-se no canal, ativa o sininho. Muito obrigado por isso e vamos para o próximo vídeo.